Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Pessoal, como eu estou fazendo live aos sábados, né, de Dama de 100, a pedido dos inscritos, eu vou publicar novamente os golpes temáticos e semi-temáticos, né? Como em qualquer área, a nomenclatura é muito importante, né? Como que você vai ser médico se você não sabe a nomenclatura instrumental, a linguagem dos médicos? Fica difícil, né? Então, é muito importante que a gente tenha acesso a essa nomenclatura, para saber do que está se falando, né? E se você me perguntar, por exemplo, qual que é mais difícil, Dama de 100 ou de 64? Eu vou te falar sem medo de errar, Dama de 64 casas é muito mais difícil. Por quê? Porque o recurso dela, perto do recurso de Dama de 100, é mínimo. Você tem que fazer, na Dama de 64, do nada, o tudo, né? E Dama de 100 casas, você já tem um recurso natural, né? É muito mais fácil você improvisar e criar em Dama de 100, do que em Dama de 64 casas, né? Então, mas em contrapartida, se você me perguntar, qual o estudo é mais difícil, de Dama de 100 ou de 64? Eu vou te falar sem medo de errar, o estudo mais difícil é de Dama de 100. Como ela tem mais recursos, né? Ela envolve uma periodicidade maior de estudo, ok? Então, se você tem interesse em jogar Dama de 100, você não vai conseguir usando o mesmo método de Dama de 64. São esportes diferentes. Porque você tem os golpes recorrentes, que sempre aparecem essas ideias em partidas, e você tem os golpes temáticos. O que são os golpes temáticos? É bem, é bem, dizer impossível, é quase impossível você jogar uma partida de Dama de 100 e não surgir a ideia, pelo menos, de um dos golpes temáticos, né? Então, como que você vai ficar usando o sistema, que na Dama de 100 não tem abertura, tem sistema, se toda hora tiver que falar pra você que não pode jogar ali porque tem o golpe, né? Então, esse golpe, geralmente, os autores passam por cima, porque a pessoa tem por obrigação de saber, né? Aí ele fala, não, mas esse lance aqui é melhor, o livro não comentou, esse lance é melhor. Aí dá aquele lance melhor e leva um golpe que não sabe de onde veio, né? Então, tem por obrigação, sim. Esse daqui que eu tô apresentando é um golpe semi-temático, não é aquele golpe que aparece direto em qualquer sistema, mas ele, de vez em quando, tem a ideia. Vocês não podem ficar presos ao diagrama, mas sim a ideia do diagrama. Em Dama de 64 tem muita coisa, como que eu vou dizer, assim, fantasia, que eu até publiquei alguns aí com o nome de porcaria, né? Que ajuda a desaprender e ajuda legal a desaprender a jogar damas, né? E damas de 100 tem essas porcarias também, mas é mais pra exibição. O damista de dama de 100, ele sabe que essas porcarias não ajudam em nada pra jogar damas, né? Então, geralmente, os problemas, a exemplo desse, são problemas que apareceu em partida, tá? E aí eu vou mostrar o golpe, esse é semi-temático, vou mostrar o golpe temático, todo vídeo eu vou fazer isso. Mostrar o semi-temático e o temático. O temático aparece sempre nas partidas, né? É um tema, por isso que fala temático. E o semi-temático são ideias que sempre vão ter em jogo de damas, que não é comum em damas de 64. Por exemplo, nesse diagrama aqui, as brancas jogam e ganham. Se você for procurar decorar o diagrama pra ganhar igual, você tá morto, né? O que você tem que pegar é a ideia, como que se construiu essa ideia desse ganho. Porque esse mesmo diagrama, ele vai dar de centenas de modos diferentes, em partidas jogadas, a ideia, a ideia vai persistir, tá? Então, como que ganha esse diagrama? Veja, totalmente diferente de dama de 64 casas. Você dá lá, ó, ele toma e você joga cá. Se ele tomar as duas pra cá, você dá aqui, ó. Se ele tomar, você dá. Se ele tomar aqui, você dá, ó. De qualquer jeito, você vai tomar as cinco lá em dama. Ah, mestre, mas aí ele não vai. Quando dá aqui e dá, ele vai tomar, é pra dama, ó. Ele não vai tomar lá. Aí você dá aqui, ó. Que tem a maioria, tá vendo, ó. Aí toma a maioria e dá o mesmo golpe, só que agora sem a peça. Então, aqui se joga, né? E aí vem, ó. Se jogar aqui, tá fácil, né? Faz angular. Aí joga. Aí ataca. Aí vem. E aí joga, ó. Sai. Aí vem e faz angular, ó. E fez angular, que é diferente de dama de 64 casas. Veja que aqui é angular, ficou num espaço maior, ok? Então, esse daqui, pessoal, são ideias que aparecem no jogo de damas. Não é golpe temático. O que que seria golpe temático? O golpe temático é esse daqui, ó. Tá? Esse daqui é o tal do golpe Philips, né? A pessoa entra cá, você dá lá, ó. Veja, você deu lá. Ele tem duas tomadas. Vamos por essa daqui primeiro, que é mais simples. Aí toma. Toma. E você vai cá, ó. Aí toma e toma as quatro. Opa, peraí, mestre. Teve coisa errada aí. Teve coisa errada aí. Peraí. Deu. Tomou. Quando toma lá, toma aqui, ó. Toma cá. E toma três. Aí ele toma pra trás e ganha uma peça, ó. Tava 16 a 16. Agora tem três, seis, dez, onze. Duas, seis, nove, doze. Mas peraí. Vamos inverter a tomada, então. Então, não vai tomar com essa. Toma com essa daqui, ó. Aí toma as duas. Então, vejam agora. Se tomar cá, você joga lá, ó. Ele toma, toma, toma e toma aqui, ó. Então, é claro. Não vai tomar cá. E se tomar aqui? A mesma coisa, ó. Vai lá. Toma, toma, toma e tá lá, ó. Toma as quatro. Mas peraí, mestre. Mas peraí, mestre. Tem três tomadas. E se tomar aqui primeiro? Aí toma lá, ó. Ah, agora eu peguei. Agora, em vez de... É claro que se eu tomar cá, ele vem cá. Aí toma e eu dou. E toma as quatro. Se eu tomar pra cá, vem cá, ó. Aí toma e eu dou lá e tomo as quatro. Mas acontece que ao invés de tomar aqui, eu vou tomar cá primeiro. Quando toma aqui primeiro, é só daqui, ó. Que toma as duas e toma as quatro. Então, veja. Se você tá nessa posição, você tá lá. Agora, se você não conhece o golpe Philips, por exemplo, o autor. O autor não vai falar que você não pode entrar aqui por causa do golpe. Ele vai te dar o lance. Talvez a troca, ouvir. Porque o golpe Philips, ele é temático. Você tem pura obrigação de saber que não pode entrar aqui, que você vai levar o golpe. Tá? Por quê? Porque é um golpe temático. Né? Esse tema acontece em vários sistemas. Você tem por obrigação de conhecer. Então, você jamais vai entrar aqui pra levar o golpe. Tá? Essa é a formação do golpe Philips. Ok? Então, pessoal. Eu vou publicando. Aqui são, olha, aqui eu tenho... São doze, dezoito golpes temáticos. Que eu vou fazer o vídeo. Um golpe temático e um golpe semitemático. Tá? Você não vai conseguir jogar damas de cem com perfeição se você não tiver conhecimento a isso. Ok? É isso aí. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.